A Carol já teria voltado a gravar pra um dos spin-offs de The Walking Dead, pro retorno da personagem, pras cenas aí? Pois é, meu querido, novas imagens e uma nova gravação misteriosa que apareceu lá em Senóia, a cidade onde sempre gravaram The Walking Dead, no mesmo lugar onde eu estive mostrando aqui pra vocês que sempre gravaram pra The Walking Dead. Do nada acontece uma gravação e, sim, eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo o que que pode ser. Presta atenção aqui que tá muito interessante. Fala, povo bonito que assiste a esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo aqui sobre o universo The Walking Dead, mais especificamente pra falar sobre a série do Daryl. Provavelmente sobre a série do Daryl, não dá pra confirmar que essa gravação tem alguma ligação com isso. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar todos os indícios, todas as imagens que a gente tem dessa gravação que aconteceu. Já quero pedir demais que você clica nesse like, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder nada, que eu vou continuar atualizando muito sobre esse universo aí. E seguinte, meu querido, eu já quero começar atualizando um ponto muito interessante sobre esse cara aqui, quem lembra do queridíssimo Abraham de The Walking Dead? Pois é, do nada trazendo sobre ele. Principalmente sobre o ator dele, né? O Michael Kudlitz, que sim, The Walking Dead, né? Acabou pra ele, na sétima temporada, primeiro episódio. E o que acontece foi, depois disso, o ator continuou trabalhando nas produções e no universo de The Walking Dead. Na série principal, dirigindo alguns episódios, produzindo várias coisas. Sendo que ele também fez trabalhos em Fear The Walking Dead e World Beyond, que é aquele outro spin-off. Também nessa última temporada de The Walking Dead, o ator tava lá trabalhando. E agora, finalmente, temos uma confirmação do primeiro papel, assim, mais relevante que o ator vai fazer após The Walking Dead. Tá aqui, foi confirmado nessa última segunda-feira que Michael Kudlitz vai ser Lex Luthor na série ali do Superman e Lois. Pois é, meu querido, o vilão vai tá chegando aí na terceira temporada e o cara aí de The Walking Dead, nosso querido Abraham, foi escalado, tá confirmado. Sempre quando tem essas notícias de grande escalação, né, de personagens que eram de The Walking Dead, é legal da gente ver. Eu nunca vi a série, mas tem algumas pessoas que falam até que bem dela, né, enfim. Vamos seguir pro principal ponto desse vídeo, que começa aqui, de cara. Tá aqui, meu querido, uma foto, talvez a foto mais recente que a gente pode ter de Melissa McBride, atriz da Carol, após o final de The Walking Dead. Isso mesmo, essa foto aqui foi enviada pra mim por um conhecido meu lá da região, né, de Senoia e tudo mais, que avistou a Melissa saindo de um supermercado lá. Era uma região próxima lá, a Pitch Tree City, que é justamente onde ela tem casa, confirmando que a atriz tá na região. Eu não sei exatamente a data dessa foto, mas não tem muito tempo, tá, que ela foi tirada. Pode ver a SUV gigante dela aqui e tudo mais, né, colocando compras ali no carro. Até então ali, tava sem notícias de gravações de nada e tudo mais, e então, quando eu recebi essa foto, eu nem trouxe, porque era só pra mostrar a Melissa McBride vivendo sua vida lá. Mas aí, o que aconteceu de surpresa nessa terça-feira, dia 24 de janeiro? Estava eu no Instagram, estava eu vendo postagens e tudo mais, quando, de repente, me aparece esta postagem no Instagram do pessoal do The Woodbury Shop, que é aquela loja oficial de The Walking Dead, que tem lá em Senoia, né, a cidade onde eles gravam a série. Eu já mostrei diversas vezes pra vocês e tudo mais, e que, assim, eles postaram isso aqui nos stories, um vídeo que, sinceramente, durou 3, 4 segundos, era só passando, assim, a imagem. Você clicava no stories e logo ele já passava isso aqui e já fechava, tava muito rápido mesmo. E que, sim, dá pra você ver movimentações de gravações lá em Senoia. Claramente, movimentações de gravações no exato mesmo lugar. Eu já mostrei aqui pra vocês, que eu já fui aqui, que eu encontrei o ator do Negan gravando nesse lugar. E, do nada, isso aqui apareceu nos stories deles, sem explicação. Não escreveram nada de nada, e é exatamente dessa forma que essa página do The Woodbury Shop postava quando estavam tendo gravações de The Walking Dead na cidade. Só que eles escreviam, gravações hoje e tudo mais. Nesse dia aqui dessa postagem, eles não escreveram nada, só fizeram isso aqui, e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não explicaram nada dessa postagem. Na hora, eu até suspeitei que poderiam ser vídeos da época das gravações do The Walking Dead, só postaram ali sem querer. Mas aí, olha isso. Tá aqui uma outra imagem, o pessoal do Water Tower Tours, que é um pessoal que faz tours lá na região de Senoia, e postaram novas imagens, sim, mostrando que sim, estavam tendo gravações ali nesse lugar. Um set totalmente montado, com várias coisas. No mesmo lugar, no meio dos predinhos lá, você acompanha o canal, você vai lembrar muito bem, e deu sentado ali no meio, vendo gravações nas sacadas que tinha ali da Carol. Foi aqui, né, que fizeram aquelas cenas. Essas aqui, ó, do Ezequiel e da Princesa, eu acho que foi do episódio 19 dessa última temporada agora, eles andando e tal, mudaram muito o cenário, e foram chegando mais imagens, e as suspeitas aumentando. Aqui você pode ver de um outro ângulo o lugar lá, a parte da frente, pode ver refletor, você pode ver coisa de iluminação, várias câmeras, muita gente de produção, todos tampando situações, inclusive pessoas mexendo lá em cima, né. Esse lado aqui era, na época, usavam para o apartamento da Rosita, lá em Commonwealth. Sim, esse era um dos cenários que usavam para gravar Commonwealth. Pois é, e aí que tá. Tem mais uma imagem aqui, e não temos nenhum ator confirmado, que conseguiram tirar foto e tudo mais, pelo menos por enquanto, quando eu tô gravando esse vídeo. Não tem como confirmar nem se é de The Walking Dead, mas apesar de que, como eu disse, é o mesmo cenário de Commonwealth, é o mesmo lugar que sempre usaram para gravar a última temporada ali. E daí, é claro que surgiram os rumores. Rumores de que, justamente, Carol Melissa McBride já estaria gravando alguma coisa para a série dela. Inclusive, muita gente veio mandar teoria sobre isso. E eu confesso que faz sentido, né. Eu mostrei a foto para vocês aí, de um tempo atrás, comprovando que Melissa McBride estava na região, foi vista há não muito tempo lá, e do nada aparecem as gravações bem em Senoia, né. Aqui você pode ver outra imagem da parte do base camp da produção, né, onde eles põem os trailers, caminhões, vans e tudo mais, né. Mas, João Vitor, o que que estariam gravando da Carol aí, já que a série do Daryl é lá na Europa e seria lá que ela vai voltar? Então, meu querido, se você pensar bem, faz muito sentido para ser sobre a série do Daryl ali também. Como eu já tinha dito, a MC já está trabalhando com a previsão da segunda temporada da série do Daryl, já ser com a presença da Carol, e, inclusive, as gravações começarem de forma próxima, sim. Já em março, já seria o início das gravações da segunda temporada, a previsão. Eu trouxe essa previsão antes e depois, inclusive, eu trouxe o vídeo aqui mostrando para vocês que já tem chamada para elenco para o mês de março lá em Paris. Crianças, eles estão procurando e tudo mais. Mas sim, repito, nada confirmado, mas facilmente poderiam estar gravando alguma coisa já adiantada para a Carol ali, a introdução da Carol antes de chegar até o Daryl. Aqui sempre foi cenário de Commonwealth em The Walking Dead. Poderiam muito bem estar mostrando ela lá, recebendo uma carta do Daryl lá, alguma coisa assim, para ir depois dar a conexão da forma como ela chega até o Daryl, como ela chega até a Europa, que vai ter que ser bem explicada. De novo, não está confirmado. Isso é só um rumor barra teoria mesmo de que pode ser alguma gravação sobre a Carol. Existiram até algumas pessoas comentando que tem a possibilidade de serem gravações lá para a série lá da Marvel, né, que é o spin-off de WandaVision, a série da Agatha Harkness, mas que sim já chegaram novas informações que indicam que estão gravando em outra parte de Atlanta essa série nesses últimos dias. Então ali não parece ser dessa série. O pessoal da loja oficial lá de The Walking Dead postando isso nos stories, né, sem escrever o contexto, sem escrever o que que é. Sei não, mais uma vez não dá para afirmar nada, mas é bem curiosa essa situação. João Ventura, e os seus contatos, ninguém falou nada. Sinceramente, nada. Eu estou buscando, isso aí também me pegou de surpresa, essa gravação aleatória. Lembrando que a última vez que a gente teve um repórter de gravações aleatórias na região de Senóia, foi lá em agosto de 2022, quando gravaram as cenas de Rick e Michonne, que inclusive eu vazei antecipado aqui para vocês. Então quero pedir que você coloque nos comentários a sua opinião, o que que você acha sobre isso. Um ponto, né, para poder fechar de atualizações sobre como está a série do Daryl em si, o ator lá, o Norman e tudo mais. Está aqui um vídeo recente que o próprio ator postou nos seus stories, né, dele lá em Paris, encontrando um fã no meio da rua. O fã parou, falou, você é o Norman Reedus, o ator do Daryl? Ele é. Perguntou o que que ele estava fazendo ali, falou, a gente está gravando The Walking Dead. Ele é aqui em Paris? E continua gravando, eu continuo de cima tentando ver os casting calls, o que que é. Mas eu te falo, mesmo que os lançamentos desses spin-offs foram empurrados mais pra frente, tipo o do Daryl só no final do ano, ainda assim em breve a gente deve ter uns novos vídeos, imagens. Assim como Dead City, que está mais próximo que a do Daryl, vai ser agora ainda no primeiro semestre, já em breve deve sair teaser, novo, alguns detalhes. Então fica ligado aqui no canal pra você não perder. Já já também começa a gravar Rick e Michonne, lembrando que é fevereiro que começam a gravar essa série. Já deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada das atualizações. A gente está firme aqui num monte de detalhes. E no mais é isso aí, um abraço, fui!